O Red Bull Ring, em Spielberg, Áustria. Esse circuito curto, próximo das montanhas Styrian, pode ter somente nove curvas, mas suas acentuadas mudanças de elevação manterão os pilotos em alerta máximo, já que a pista costuma escapar no meio da curva. A CIDADE NO BRASIL Bem-vindos ao Grande Prêmio da Áustria, aqui em Spielberg. É dia de corrida e os carros já estão alinhados no grid, enquanto os pilotos fazem os últimos preparos antes da largada. E aqui estão as posições do grid de largada para a corrida. Precisamos que você chegue em décimo terceiro ou melhor hoje. A CIDADE NO BRASIL 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 Tente a outra passagem. Você está em décimo sétimo. Caiu para décimo sétimo. Ok! Entrando na volta 3 agora! TRS fratibado! ... Hamilton atacou e está em primeiro Cuidado, tem um incidente na próxima sessão da pista Não ultrapasse durante as bandeiras amarelas Bandeira verde, bandeira verde, estamos correndo de novo Recebemos punição de 3 segundos por ignorar as bandeiras amarelas Parabéns a Lewis Hamilton por essa grande vitória de hoje Foi realmente superior, confirmando suas credenciais como um dos melhores pilotos britânicos de todos os tempos